O bloco já desfila há seis anos nas ruas de Campina Grande. Ao som de Toninho Borbo e banda, muita gente resolveu tirar a fantasia do armário e caiu na folia, no bloco Jacaré do Açude Velho. Clécio, você quebrou a perna e mesmo assim não deixou de vir para o carnaval? É lógico, carnaval só tem uma vez por ano. A perna a gente pode quebrar 12 vezes se quiser. E aí, tu vai ter disposição para sair no bloco? Vamos tentar, né? Pelo menos eu estou andando. Até agora eu estou andando, então... O Jacaré do Açude Velho está na sexta edição e já se consagrou como bloco para todas as idades. Que o diga seu Nicodemos, que deu um show à parte na coreografia aos 69 anos. A receita é sempre assistir frevos orquestrados, que é o frevo de rua, onde deixa o pacista maluco e alegre. Famílias inteiras prestigiaram o bloco. Quando o bloco começou, eram cerca de 20 amigos querendo brincar o carnaval. Seis anos depois, o Jacaré do Açude Velho arrasta essa multidão. Mais uma vez, sucesso na avenida do bloco Jacaré do Açude Velho. O bloco que resgatou o carnaval tradição do Campina Grande. Mais uma vez, muito sucesso. E no fim da tarde, o Jacaré de 3,5 metros de altura saiu da sede da ACI e foi às ruas de Campina Grande, arrastando uma multidão. E no fim da tarde, o Jacaré de 3,5 metros de altura saiu da ACI e foi às ruas de Campina Grande. E no fim da tarde, o Jacaré de 3,5 metros de altura saiu da ACI e foi às ruas de Campina Grande.